Luciano, o futebol é muito dinâmico, né? E a última vez que o Santa chegou aqui no Arruda, teve um filme que não deve ser repetido, pelo menos o que a gente espera. E um reencontro positivo, porque vocês vêm de todas as vitórias consecutivas, do Pernambucano, da sua história positiva, de retrospecto. Mas tem um bode que venceu o Santa no primeiro turno ano passado. Qual vai ser o filme de amanhã aqui no Arruda? Eu acho que a gente tem que lembrar as coisas boas que a gente fez aqui dentro do Arruda. Teve a vitória, né? 6x0, um agulhado 6x0 que a gente conseguiu fazer pelo Pernambucano. Foi um jogo que realmente a equipe jogou muito bem. Mas as coisas ruins a gente tem que esquecer, as coisas ruins que a gente passou por aqui. É um momento de dificuldade, ficou no passado. Agora é só pensar na equipe do Arruda e Pina, que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. Que com certeza eles vão vir para dificultar nosso trabalho aqui dentro de casa. Mas pelo ritmo que a nossa equipe está vindo, pelas vitórias, sem dúvida tem tudo para a gente fazer um bom jogo e conquistar mais três pontos. Sobre esse momento, me fala um pouco mais dos rachandos contraídos, diferentes, amanhã é um jogo importante. Me fala desse momento do Santa agora esse ano. Eu acho que o único momento nesse ano que a gente se abateu um pouco foi realmente na desclassificação da Copa do Brasil. Mas o ano todo a gente tem sido com bastante alegria, com bastante descontração, um grupo bom. E agora que a gente está vindo de quatro vitórias, não poderia ser diferente. Eu acho que é assim que a gente ganha o campeonato, é assim que a gente ganha os jogos, com alegria, com um bom entrosamento com os amigos dentro de campo. Luciano, a gente viu no rachão um momento em que a bola é lançada para o Zé Theodoro e está na marcação dele o volante Léo. Na dividida o Léo levou a melhor. Você estava no time do Colete Verde, o time do Léo. Você torceu pelo Léo? Claro, ainda mais valendo ali no rachão. Quem perde está complicado, o pessoal tira onda mesmo, brinca. E com certeza eu torci para caramba para o Léo ganhar a dividida do Zé. Mas é isso aí, é descontração, é brincadeira. Ainda mais um momento bom que a gente vive, é importante. A gente viu que foram duas tentativas para o Zé Theodoro. Na primeira ele bate a bola em cima do Léo, na segunda ele pega de novo a bola e acaba perdendo para o Léo. Pipocou o Zé Theodoro? Não, acho que ele não pipoca não. O Zé é duro de pipocar, não pipoca não. É que é outro momento agora, se fosse na época que ele jogava ia ser doído. Agora ele já é mais devagar, já é mais lento, mas com certeza ele foi para ganhar do Léo. Luciano, é mera coincidência o Santa Cruz viver esse bom momento. E você também crescer no seu rendimento. Como é que você avalia pessoalmente, ou seja, particularmente o seu rendimento nessas últimas partidas pelo Santa Cruz? Nesses dois últimos jogos, tive uma crescente bacana, tive a oportunidade de fazer gols nesses dois últimos jogos. É importante crescer nesse momento de reta final, de fase de classificação. Mas eu vejo, acredito no trabalho, na perseverança. Sempre fui um cara que trabalhei sério para buscar um ritmo bom de jogo, buscar uma performance boa dentro de campo. E não só eu acredito no meu trabalho, minha família, a comissão técnica sempre acreditou. Eu espero crescer muito mais ainda durante a competição. Só mais uma pergunta, Luciano. Nos últimos treinamentos do Santa Cruz aqui, o clima estava meio pesado, o torcedor meio chateado, cobrando por mudanças. De repente, o Zé Teodoro começou a ser contestado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo momento, já que você tanto falou da alegria do grupo. E se você acha que... De que forma essa alegria pode ser mantida? De que forma o torcedor do Santa Cruz pode se manter satisfeito? Eu acho que com vitórias, né? Quando tem vitórias, todo mundo fica feliz, não só nós aqui dentro, a comissão técnica, mas principalmente o torcedor. Não cobra tanto quando vem as vitórias, né? Mas a gente sempre acreditou no trabalho. A gente passou por uma turbulência, um momento ruim, que é normal no futebol. Mas agora a gente retomou o nosso caminho e espero que a gente consiga fazer isso o resto do ano. Agora, Luciano, de olho nos adversários, tem o Clássico domingo. O grupo tem alguma preferência para esse jogo? Não, a gente nem está pensando no Clássico. De maneira alguma, a gente só está pensando única e exclusivamente na equipe do Araripina. E depois que a gente conseguir fazer o nosso trabalho aqui, daí sim a gente pode pensar no Clássico. A gente vai assistir, sem dúvida. Mas com certeza a gente está concentrado no Araripina.